Estou aqui na concentração ao lado do Arthur Rosas, que é o coreógrafo da Caprichosos de Pilares. São 40 minutos de desfile. Como é que está a rapaziada, Arthur? Perdão, não consegui te ouvir como está. Como é que está a rapaziada para esse desfile? São 40 minutos. Estamos firmes, né? Bastante tempo de ensaio, dedicação no projeto, tanto da comissão quanto todo o projeto da escola. E agora é colocar na pista tudo o que a gente ensaiou. Ensaiaram durante quanto tempo? Três meses, mais ou menos. Suficiente no seu entender? Sim, sim. Bastante suficiente. E agora a gente está no gás aí para mostrar para vocês o que a gente preparou. A bateria está no esquento, é assim mesmo, né? Exatamente. A bateria cada vez mais faz um trabalho muito bonito dentro da Caprichosos de Pilares. Olha o carrinho da Conlux, senão vai te sugar, vai te sugar. Pode me levar agora, hein? E esse ano um enredo muito bonito, né? Homenageando a Portela. Então a escola está muito... se dedicou muito, está muito emocionada para trazer para a Avenida esse espetáculo. E essa homenagem à Portela, o que significa para vocês? Portela é a matriarca do samba, né? Todas as escolas têm um carinho muito grande, uma devoção à Portela. É a escola que mais tem campeonatos no Rio de Janeiro. Então representar e homenagear essa grande escola para a gente é uma honra, é uma grande honra.